O Pai da Menina 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 E nem, 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 nem E nem, 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 nem Eu vou cantar pra mim naquele Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar pra mim naquele Eu vou cantar, eu vou cantar pra mim naquele Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar para mim, eu vou cantar e Eu vou cantar e eu vou cantar e eu vou cantar Eu vou cantar e eu vou cantar